Tenho coração com buraquinhos E não posso me curar Se está morrendo aos pouquinhos Com cada dor se morre mais Se seu coração tem buraquinhos Juntas poderemos ajudar Nós vamos curá-lo com carinho E com muito amor Ele vai sara Sara, sara, coração com buraquinhos Sara, sara, o encheremos de beijinhos Sara, sara, coração com sonhos Se não sara, hoje sara, amanhã Sara, sara, coração com buraquinhos Sara, sara, o encheremos de beijinhos Sara, sara, coração com sonhos Se não sara, hoje vai sara Amanhã, sara, sara, coração com buraquinhos B Sara, 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 sara Sara, 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 s